Juninho, você recebe essa mulher com sua legítima esposa para viver com ela o santo estado do matrimônio segundo que foi ordenado por Deus você promete amá-la, honrá-la, cuidar dela na enfermidade ou na saúde e ser fiel enquanto os dois viverem? sim Mariana, você recebe esse homem com seu legítimo esposo para viver com ele o santo estado do matrimônio segundo que foi ordenado por Deus promete amá-lo, honrá-lo, cuidar dele na enfermidade e na saúde e ser fiel enquanto os dois viverem? sim e pra deixar acontecer a pena tem que valer tem que ser com você nós livres pra voar nesse céu que hoje tá tão lindo carregado de estrelas e a lua tá cheia refletindo o seu rosto dá um gosto de pensar eu, você e o céu e a noite inteira pra amar e quando o sol chegar a gente ama de novo a gente liga pro povo fala que tá namorando e casa semana que vem deixa o povo falar que é que tem eu quero ser lembrado com você isso não é problema de ninguém eu quero ser lembrado com você isso não é problema de ninguém e pra deixar acontecer a pena tem que valer tem que ser com você e nós livres pra voar nesse céu que hoje tá tão lindo carregado de estrelas e a lua tá cheia refletindo o seu rosto dá um gosto de pensar ter você e o céu e a noite inteira pra amar e quando o sol chegar a gente ama de novo a gente liga pro povo fala que tá namorando e casa semana que vem deixa o povo falar que é que tem eu quero ser lembrado com você isso não é problema de ninguém pra deixar acontecer e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto